Oi pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre organização pessoal, planejamento e sobre por que isso importa. Nesse vídeo eu vou falar sobre algumas ferramentas de organização, como eu faço minha organização, mas antes disso eu queria dar alguns motivos para vocês de adotarem um planejamento como prática. O primeiro motivo é que fazendo um bom planejamento você vai conseguir priorizar aquilo que mais importa. Nessa correria que a gente vive, ninguém tem tempo para nada, está todo mundo reclamando de que está faltando tempo, nós temos que saber onde nós vamos investir o nosso tempo. Porque se nós vivermos aí na filosofia do Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar, no modo automático, nós vamos acabar fazendo o que está mais fácil. Em vez de priorizar um momento devocional, nós vamos priorizar uma série, porque é mais fácil assistir, é mais fácil ficar só ali no modo passivo, consumindo alguma coisa, rolando o feed do Instagram. E nós temos que pensar que o nosso tempo é um recurso dado por Deus e que nós temos que ser bons mordomos desse recurso. Quando você faz um planejamento, você vai organizar as suas tarefas por ordem de prioridade. Então você vai dar importância ao seu momento devocional, ao estudo bíblico, as suas atividades no trabalho, na faculdade, e você não vai ser consumido por coisas que são mais supérfluas, como ficar rolando o feed do Instagram infinitamente, que eu sei que é uma das grandes tentações dos nossos dias. Quando eu penso em planejamento e olho para a Bíblia, eu sempre lembro da mulher de Provérbios 31. Aquela mulher super atarefada, ela já acordava, dava tarefa às suas servas, ela priorizava o seu lar, ela via, assim, atentava para o bom andamento das coisas no seu lar e ela sabia muito bem tudo o que estava acontecendo. Eu fico pensando no planejamento que devia envolver fazer todas aquelas atividades. Mesmo que nós não tenhamos tantas atividades como a mulher de Provérbios 31, nós precisamos sim estabelecer uma hierarquia de prioridades na nossa vida. Outro motivo que eu gostaria de te dar para você pensar em fazer um planejamento pessoal é que, através dele, nós podemos fazer as coisas com excelência. Nós somos chamados a glorificar a Deus em todas as coisas que nós fizermos. E será que nós glorificaremos a Deus se nós temos um trabalho da faculdade, um projeto para entregar no trabalho, nós temos 30 dias para entregar aquilo ali e nós começamos a fazer esse projeto, assim, com dois dias de antecedência? Será que vai sair mesmo excelente? Será que vai sair bem feito? A Bíblia manda nós servirmos aos senhores como se nós estivéssemos servindo ao próprio Deus. E nós podemos fazer uma aplicação disso, de que tudo que nós formos fazer, nós devemos fazer com excelência, como se nós estivéssemos fazendo para Deus. E muitas vezes a gente está tão perdido na correria do dia a dia, nas mil atividades que nós temos que fazer, que nós acabamos deixando as coisas para a última hora, a gente faz ali do jeito que dá, a gente entrega o trabalho da faculdade até 11h59, assim, no último minuto para enviar para o professor. E, gente, eu estou falando isso para vocês, mas eu estou me colocando como principal alvo dessas observações e dessas exortações, porque eu peco bastante nessa questão de deixar as coisas para a última hora, de procrastinar. Como eu sei que eu tenho muita dificuldade com isso, eu tenho procurado métodos de organização que me ajudem, que me auxiliem a priorizar as primeiras coisas e fazer aquilo que realmente importa e procurar fazer essas coisas com excelência. Agora que eu já te dei alguns motivos para incorporar o planejamento à sua vida, eu quero compartilhar com vocês algumas ferramentas bastante úteis que têm me ajudado e que eu acredito que possam ser úteis para você também. A primeira delas é visualizar, colocar no papel tudo o que eu tenho para fazer e sair distribuindo essas atividades em períodos de tempo. E eu faço isso numa escala macro e até ali no espaço de um dia. No início do ano, já que a gente está em janeiro, eu gosto de fazer um planejamento, de ver o que eu tenho para fazer durante o ano. Se eu tiver férias marcadas, eu já coloco lá. Se eu tiver alguma programação, algum evento, eu também já vou anotando lá. Mas não tem muito como eu fazer um planejamento acertado anual, porque eu não sei o que vai acontecer no meu ano. Então, isso é só para eu visualizar mesmo. E depois eu parto para um planejamento mensal, que é um pouco mais acertado. Eu já coloco ali todas as atividades que eu quero fazer, eu coloco também os livros que eu quero ler, para fazer esse planejamento mensal e depois o semanal e o diário, eu uso um planner. Esse ano eu estou usando esse aqui da Craft, que inclusive eu ganhei de uma seguidora da Anioli. Muito obrigada, Anioli. Ele é maravilhoso. Mas antes de mostrar esse planner aqui, eu vou dar algumas opções de outros planners e de outras faixas de preço e de estilo também de organização. Qual a diferença primeiro de um planner para uma agenda? Um planner tem um estilo de visualização mensal, semanal e diária. Você vai conseguir, assim, distribuir todas as atividades que você tem que fazer. Dando dicas de alguns modelos, tem alguns que são bem contas. Tem uns super caros, que é tipo 300 reais, mas tem um da Tilibra, que é uns 25 reais. É nessa faixa de preço. Eu ia usar esse da Tilibra, mas como eu ganhei esse aqui da Anioli, que é maravilhoso, eu vou usar esse aqui. Mas tem esse da Tilibra e tem também um das lojas americanas que eu vi de 20 reais. Eu vou deixar a foto dele aqui também. E ele tem esses recursos também, de você visualizar o mês, visualizar a semana e os dias. Assim você vai conseguir se organizar bem direitinho. E se você não está podendo investir no planner, se você prefere usar uma agenda, você pode, sim, fazer essas divisórias numa agenda ou usar até mesmo um caderno. O importante é você anotar as coisas que você precisa fazer e distribuir essas atividades de uma maneira que faça sentido pra você. Agora eu vou mostrar o meu planner, assim, bem internamente, pra vocês verem como é que eu faço minha organização. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar mais detalhadamente o meu planner. Esse aqui é da Craft. E ele é muito interessante porque é todo montável. Você pode ir colocando, adicionando várias coisas. Ele vem nesse formato de bloquinhos. Cada bloquinho que você pode colocar nesse elástico corresponde a um trimestre. E eu coloquei só dois trimestres pra não ficar tão gordinho. Ele também vem com outras funcionalidades, como essa pasta de plástico que eu uso pra colocar adesivo, post-it, papel pra não ficar solto. Como eu sempre tô com um livro pra ler, eu sempre ando com post-it, também pra fazer anotação. É super interessante. Ele também vem com essa pasta de papel craft, que é muito legal pra colocar papel. Eu coloco um bloquinho, também coloco papel, boleto pra pagar, consulta. E aí é o finalzinho da pasta de plástico. E assim, os planners mudam de acordo com o preço e também com essas funcionalidades que tem dentro. Mas basicamente, todo planner tem esses recursos de organização mensal, semanal e diárias que eu falei pra vocês aqui no vídeo. Agora eu vou mostrar pra vocês, mais ou menos, com a visão aí por dentro do planner. Aqui eu tenho um calendário de 2019 que eu já uso pra colocar os eventos que eu já tenho marcados no ano. Não é um planejamento muito acertado, porque eu não tenho como saber tudo o que vai acontecer. Mas aí são eventos que, querendo Deus, já estão marcados e eu estarei lá. Agora a gente parte pra um planejamento mais mensal, que é um pouco mais acertado. Eu já coloco os compromissos que eu tenho e assim eu vou saber me organizar. Se eu tenho alguma coisa pro final do mês, eu não vou deixar pra fazer na última semana do mês. Eu já começo a planejar bem antes e a ver o que eu tenho pra fazer pra essa coisa dar certo. Aí tem vários compromissos que eu tive esse mês de janeiro. Várias consultas, porque janeiro foi um mês de muito médico por aqui. Agora partindo por uma parte mais semanal, eu tenho aí já algumas atividades nas duas primeiras semanas. E aí tá uma folha em branco com a distribuição dos dias. Aqui eu vou organizando de acordo com as minhas prioridades. Eu geralmente sento assim um sábado onde eu não tenho muita coisa pra fazer e vou planejando o que eu tenho pra fazer em cada dia. É importante fazer isso no momento que você não tem muita coisa pra fazer. Pra você não esquecer nada. O ponto forte de você colocar tudo no papel, como eu tô fazendo agora, faço uma listinha, coloco as metas da semana no papel. Isso quando eu tô com a cabeça bem descansada, que é pra eu não esquecer nada. Quando eu faço isso, eu vou transferir as obrigações que estavam lá na minha cabeça pro papel e não vou precisar ficar lembrando a todo momento. Gente, isso dá um descanso mental que só vocês fazendo pra saberem o que é. Eu uso esse bloquinho geralmente pra colocar ideias de posts. Então sempre que eu tenho uma ideia, alguém me sugere alguma coisa, eu coloco nesse bloquinho e coloco também os vídeos que eu quero fazer. Já fica aí tudo como ideia e eu vou só riscando aí com marca-texto pra saber que eu consegui postar esse vídeo, que eu consegui executar essa ideia. Por fim, eu uso esse bloquinho quando eu não consigo levar o planner pra algum lugar, porque geralmente meu planner tá sempre comigo. Se eu tenho alguma conta pra pagar, alguma coisa que eu esqueci de fazer, eu coloco tudo no bloquinho e quando eu chego em casa, eu passo tudo pro planner. Assim, eu tenho um planejamento unificado. Antigamente, eu usava uma agenda pra cada coisa e isso dificultava demais a minha vida porque minhas atividades ficavam de maneira muito dispersa e eu sempre acabava esquecendo de fazer alguma coisa. Passando tudo pro planner, eu tenho muito mais controle das coisas que eu tenho pra fazer. Na verdade, não é nem que eu tenha um controle, é porque eu tenho uma coisa ali me lembrando do que eu tenho pra fazer porque eu sou muito esquecido. Além dessas ferramentas de papel, você pode usar ferramentas digitais se você se adaptar melhor dessa forma. Tem duas que eu quero indicar aqui pra vocês. Uma delas é o Evernote, que você pode usar de maneira mais simples, só como uma lista de afazeres, mas o Evernote é um mundo, sabe? Se vocês derem uma pesquisada aqui pelo YouTube mesmo, vocês vão aprender mil formas de usar o Evernote. E a outra ferramenta é o Trello. O Trello tem tanto... É o site pra desktop e também tem um aplicativo que você baixa pro seu celular e ele funciona como uma espécie de Kanban. Pra quem não conhece, o Kanban é um método onde você tem três colunas. Uma coluna do que você tem para fazer, que é uma to do, outra é o doing, o que você está fazendo, e a outra é o done, aquilo que você já fez. Então você pode fazer isso tanto fisicamente numa parede, colocando post-its, por exemplo, fazendo essas três colunas. Eu vou deixar uma foto aqui também. Como você pode usar o Trello? O Trello tem essas três colunas de uma maneira digital. E lá você pode fazer vários quadros, você pode fazer um quadro pra sua faculdade, um quadro pra algum projeto que você está desenvolvendo. Você pode, inclusive, colocar outras pessoas lá pra essas pessoas também participarem dessas atividades. Então é uma ferramenta muito boa pra você trabalhar sozinho ou pra você até mesmo gerenciar uma equipe, gerenciar um projeto. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de planejamento. Eu só queria fazer uma ressalva aqui. Planejamento, produtividade, organização pessoal são coisas que podem nos ajudar bastante. Mas isso não pode ser um fim em si mesmo. Nosso objetivo não é nos tornar uma pessoa organizada só pra dizer que nós fazemos mil coisas por dia. Nosso objetivo é fazer as coisas da melhor forma, glorificar a Deus através dessas coisas e ter mais tempo pra o que realmente importa. Ter tempo pra servir a Deus, pra aprender mais de Deus, pra servir as pessoas e não tornar, assim, como eu falei, a organização pessoal um ídolo, um fim em si mesmo. Só pra gente dizer que é uma super pessoa que consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de avaliar o vídeo e não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Transcrição e Legendas Pedro Estrela